Fala aí, pastorzão! Ah, sim! Temos uma banda, nós tocamos nas igrejas Seu cobro? Ah, isso aí! Vamos estabelecer uma data E a gente pode fazer uma coisinha especial para o senhor É, isso mesmo É, dia 18, né? Então nós vamos! Isso aí, amém, amém! Fala aí, povo abençoado, beleza? Aqui é Delcio Gomes falando para você com mais um vídeo E vamos tratar de um assunto interessante hoje Polêmico, aliás, né? É certo cobrar para ir cantar na igreja? Cobrar para ir pregar numa igreja? É certo isso até onde está certo ou está errado? Então vamos ver esse assunto aí hoje chegar a alguma conclusão Hoje a coisa mais comum que tem É uma pessoa ter o dom de cantar ou de tocar E rapidinho ele começa a formar uma banda Ele começa a tocar nas igrejas e se assusta Ele já está estabelecendo um valor para ir cantar na igreja Mas e até onde está certo ou está errado? E muitos vão argumentar dessa forma, né? Eu tenho... Afinal de contas, eu tenho meu chamado E aí? A pessoa tem um chamado dela E aí? Eu confesso que até um pouco de tempo atrás Eu não tinha uma referência se poderia cobrar, se não poderia Afinal de contas, realmente a pessoa tem um chamado dela Realmente a pessoa tem um dom maravilhoso de pregar Prega bem e vai sobressaindo Ou a pessoa tem um dom maravilhoso de cantar Mas há pouco tempo agora eu fui confrontado com ele de muito perto E então eu parei para pensar sobre o assunto Então nós vamos ver isso agora na luz das escrituras Pode cobrar ou não para exercer o seu ministério e cantar ou pregar Então vamos à palavra, né? Eu tenho meu roteiro aqui, ó Não sou bobo nem nada O que a palavra fala sobre a questão financeira, sobre dinheiro? Vamos colocar pelo menos dois versículos aqui Mateus 6,19 Olha o que as escrituras irão dizer Não ajunteis tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem tudo consome E onde os ladrões minam e roubam E outro texto fala o seguinte 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 Mas os que querem ser ricos caem em tentações E em laços e em muitas concupiscências Loucas e nocivas Que submergem os homens à perdição e à ruína O primeiro texto, nós que o primeiro texto Foi o próprio Senhor Jesus Que mencionou que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra E o segundo texto, nós lemos em Timóteo A própria aposta do Paulo orientando seu discípulo Timóteo Que deveria ficar esperto com isso Que aquelas pessoas que querem ser ricas nessa terra Elas correm atrás de uma coisa E que acabam caindo em ciladas nocivas Que podem comprometer sua própria salvação Que conclusão chegamos sobre esses dois versículos Então independente de chamado Esses dois versículos apontam o seguinte Eu, após minha conversão A luz da Bíblia já estaria errado Dentro da minha profissão Com o suor do meu trabalho Já estaria errado Se eu estivesse após uma conversão Após minha conversão Correndo atrás de riquezas nessa terra Querendo ficar rico Querendo prosperidade Com ganância E querendo cada vez mais Querendo cada vez mais Eu já estaria errado Agindo assim Dentro da minha própria profissão E se eu estivesse agindo assim Isso é o maior sinal Que eu não me converti de verdade Agora nós vamos ao versículo Que fala sobre colocar o dom recebido de Deus A serviço da obra de Deus O Senhor Jesus disse em Mateus 10 Versículo 7 e 8 o seguinte Não é para estabelecer preço Se fosse para estabelecer preço Estaria aqui Então dentro da luz da palavra de Deus Não se pode cobrar Não tem dessa Que a gente está vivendo Em um tempo moderno Por que não tem dessa? Porque os princípios bíblicos Eles não podem ser mudados Então meu querido irmão Minha querida irmã Mesmo que você tenha Carinha angelical E cante por aí Mesmo que você ache Que você tenha A melhor voz do mundo Que Deus não deu a ninguém Só você Ou que você tenha A melhor pregação Da face do planeta Terra Você simplesmente Não pode estabelecer preço Para exercer o seu dom Dentro da obra de Deus Se você exerceu o preço E estabeleceu o preço Você está errado Não tem disso Está errado E o próprio Jesus Na sequência do versículo Em Mateus Capítulo 10 Versículo 8 No versículo 9 Ele ainda completa Não possuais ouro Nem prata Nem cobre Em vossos cintos Você pode pegar lá Sua bíblia e ler Esse texto é muito claro Ou seja Leva uma vida simples Mas aí sempre Vem um engraçadinho Sempre que eu estou dando um estudo Eu falando alguma coisa Sempre vem um engraçadinho E fala a seguinte frase Ah Ah, eu não vejo dessa forma Não, mas eu não vejo dessa forma Então fica alerta aí Quando você tem uma explicação clara Quando a interpretação do texto é clara E a pessoa vem com uma outra ideia Falando Ah, eu não vejo dessa forma Simplesmente Ela está querendo ter Sua própria interpretação De acordo com a sua vontade É isso que está acontecendo E se mesmo depois de ouvir Essa explicação toda Que você acha que eu estou errado Vamos nos transportar O templo do apóstolo Paulo Na igreja do primeiro século E vamos nos colocar Como membros Ouvindo o pastor Da igreja De uma das igrejas Lá em Efésios Querida igreja Da cidade de Éfeso Nossa amada cidade romana Eu gostaria de colocar Para os irmãos Que no meu coração Eu sinto um desejo De fazer um grande evento Durante o próximo feriado Que teremos aqui na cidade E eu tenho o interesse De trazer o apóstolo Paulo E amados irmãos Amada igreja Eu consegui fazer contato Com o assessor de Paulo Paulo cobra 6 mil reais Ou 6 mil denários 6 mil reais Para poder vir em nossa cidade De Éfeso Para ministrar Durante o nosso evento 6 mil reais Isso é livre, irmãos Livre Nós vamos ter que custear também Nós teríamos que custear Todo o seu transporte E precisaríamos Hospedar Paulo No melhor hotel da cidade E ele vai se alimentar Dos melhores restaurantes Ele receberá 6 mil livres Eu também fiz contato aqui Com Pedro Nosso amado apóstolo Pedro Pedro ele cobra 4 mil 4 mil é um pouco mais barato 4 mil eu acho justo Porque ele não Afinal de contas Ele não tem cidadania romana E ele não fala 3 ou 4 idiomas Como o nosso amado apóstolo Paulo Mas eu tenho interesse De trazer Pedro também Pode ser no segundo dia A igreja Chegasse em um acordo E nós decidimos Aqui nessa assembleia Se nós podemos Nos empenhar Em trazer esses irmãos Na igreja Amém? Paulo? Paulo? Vamos trazer Paulo? 6 mil Para trazer Paulo? Você acha um absurdo Paulo lá Se ele cobrasse 6 mil Reais livre Para ele poder Ir na igreja de Éfeso Você poderia falar assim Não, isso é obrigação De Paulo Ele tem que ir de graça Mas você aqui Você pode cobrar Então eu entendo o seguinte Quando a pessoa cobra Ela está dando o primeiro passo Em direção Contrário do que a Bíblia fala E depois fica uma situação Muito difícil de corrigir E talvez você iniciou Está iniciando Ou já tem uma caminhada Nessa área E começou realmente Por amor ao seu chamado Por amor a almas Por amor a pregar Ou a cantar nas igrejas Mas a partir do momento Que você estabeleceu Um preço Que você definiu Por quanto que você vai Seja 10 mil reais 5 mil 3 mil 2 mil 500 reais 100 reais No momento que você Estabeleceu o preço Um preço Você deu o primeiro passo A um caminho errado Que poderá lá na frente Comprometer a sua salvação Porque uma hora ou outra O dinheiro vai acabar Falando mais alto Na verdade No partir do momento Que você estabeleceu o preço O dinheiro começou a falar Mais alto na sua vida Deus Eu estou na caminhada E já sou conhecido Em várias igrejas Já prego Já canto Já até comecei A estabelecer um valor Mas e aí Eu não posso receber nada Por isso Eu entendi aí Tudo que você disse Mas então daqui pra frente Eu não posso receber Nem um centavo por isso Calma Alguma coisa você pode receber Se um apóstolo Paulo Por exemplo Ele recebeu ofertas Mas isso será um tema De um próximo vídeo Para a gente trazer Um esclarecimento mais amplo Sobre como se pode comportar Nessa situação Dentro da luz da palavra Então nos ajude A divulgar esse vídeo Compartilhe Comente Dê um joinha aí Um like Para nos motivar A fazer novos vídeos Beleza? Fica com Deus aí Um grande abraço A todos Opa, opa Telefonezinho Tocando Amém Pastor Tião Fala comigo Uhum Ah sim O evento aí na igreja 25 25 de fevereiro Estou livre sim Pode contar comigo É uma igreja pequena Tá bom pastor 500 reais Eu vou Uhum Quintinho Fazer um louvor abençoado Amém Pode contar comigo Dia 25 Estarei Amém Opa Quintinho Quintinho do bolso Opa, opa Telefone tocando de novo Hum Fala pastor Geraldo Abençoado Homem de Deus Nosso amigo Um evento sim Posso tocar Amém Cinco mil Cinco mil Pessoas Hum Nossa Seis mil Reais Pastor Faz comigo não Seis mil Vou Claro que eu vou Vou contar comigo Pode contar comigo Dia 25 25 de fevereiro Não, estou livre Estou livre Pode contar comigo Estarei presente sim Amém Será uma noite abençoada Estaremos aí louvando Pode contar comigo Amém Pode contar comigo Amém Ih rapaz Dia 25 Estou ligado para o outro Fala meu pastor Fala aí pastor Infelizmente pastor Tá choteão Eu não vou poder comparecer Dia 25 Surgiu imprevisto Vamos ver se a gente Remarca aí para o dia 26 Mudar o evento Para mudar não Né Mas eu não vou poder Que surgiu imprevisto Amém Amém Obrigado Obrigado Então esse é o tempo Ai meu Deus do céu É o bicho Difícil mais decorar Uma frase para falar Já pensou irmão Estou esperando aquele varão Abençoado Sentou na igreja Bonito Olhos claros Cabelinho com gel Bem arrumado Porque varão Que se torna muito tempo De repente ele vai dar um sorriso Para você Gravar de dia Com luz Ficou todo suado aqui Gravou chiclete aqui Na dentadura Pessoal é o seguinte Gostaram do vídeo? Gostaram né Show de bola esse vídeo Clica aí no gostei Compartilha Dá um joinha lá E vou planejar o próximo vídeo Para a gente aí Ok Até a próxima